E aí galera do Gra Língua! Aqui é o Fabrício Caro de novo e no vídeo de hoje a gente vai ver como dizer eu também não em inglês, que é um pouquinho diferente do que você pode imaginar. Então, bora lá pro vídeo! Mas bom, voltando aqui, né? Isso aqui é uma confusão talvez causada pelo português, porque quando você vai concordar com uma pessoa, por exemplo, em português a gente diz eu também, e quando você vai concordar na negação, a gente diz eu também não. Você simplesmente adiciona um não ali no final do eu também. É muito fácil em português isso, né? Em inglês isso muda um pouquinho, mas não é difícil também não, tá? Só relembrando como você concorda com uma pessoa positivamente em inglês, uma pessoa vai dizer, por exemplo, I'm looking forward to the Halloween party. Eu tô ansioso, mal posso esperar pela festa de Halloween. E aí você responde, me too, eu também. Se você for traduzir literalmente, seria algo como me também, mas é assim que eles falam, né? Então me too é equivalente a eu também do português. E aí vai ter essa concordância negativa do português, que seria eu também não. Em inglês a gente vai ter algumas formas pra isso. A primeira, mais usada de todas, é me neither. Essa palavra, né, neither, ela é muito, muito usada. E essa é a expressão mais usada pra Odisseia, dizer eu também não. Então vamos dar algum exemplo aqui. I've never been to Disneyland. Eu nunca fui, eu nunca estive na Disneylândia. E aí você responde, me neither. Eu também não. Mas tem uma outra possibilidade também, que seria o me either, ou either. Essa palavra, ela tem duas pronúncias. Muitas pessoas pronunciam either, muitas pessoas pronunciam either. Às vezes a mesma pessoa pode usar diferentes pronúncias. As duas são corretas, não se preocupe com isso, né? Então, mesma coisa pro neither. Neither, neither, either, either. Mas aqui você pode usar tanto me neither, me neither, ou me either, me either. Eu tenho a impressão que a versão either e neither é um pouco mais usada, mas as duas são muito usadas e também corretas, não tem problema nenhum. Então, um outro exemplo aqui. I didn't do the assignment that the teacher asked. Eu não fiz a tarefa, o trabalho que o professor pediu. E aí você responde, me either, ou me neither, ou me either, ou me neither. Qualquer uma das duas ou quatro pronúncias são corretas aqui. Mas, como eu mencionei, é um pouco mais usado a versão com me neither. Com esse N ali na frente. E por fim, tem uma outra estrutura que você também pode usar. Que aí você vai usar uma frase um pouco mais longa, um pouco mais completa. Que aí é você usar o not em alguma parte da sua frase, né? Como o don't, né? Do not. O can't, que é o cannot. Qualquer coisa que tenha um not. E aí no final, você coloca o either, ou o either, como você preferir. Então, não vai ser o neither, neither aqui. Vai ser simplesmente alguma coisa com not. E aí lá no final da frase, você coloca o either. Então, um exemplo aqui. They don't have any money to waste. Eles não têm dinheiro nenhum pra gastar, pra desperdiçar. E aí você responde, we don't either. Ou we don't have either. Que é, nós também não, ou nós também não temos. Então, o not vem desse don't, que é uma versão abreviada de do not. E aí no final, você tem o either. Você poderia dar uma resposta bem longa mesmo, né? We don't have any money to waste either. Você poderia usar a frase inteira também, desde que você tenha o not na frase e o either lá no final. Mas por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham aprendido algo novo. Se aprendeu, dá aquele like, se inscreve no canal. Sempre ajuda muito. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.